Oi, gente linda! Tudo bem? Espero que você esteja bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa daqui é a Bela, que vocês já conhecem. Olha aqui, gente. Minha filha é muito linda. Acabou de tomar um tetêzinho e tá aqui, derrubada, minha gente. Tem que dar tetêzinho pra ela antes de dar banho, porque senão é aquele chororô no banho. Então, barriguinha cheia. E olha, olha pra cá, o jeito que ela fica. A mãozinha. Olha o sorriso. Ai, meu Deus, gente. Banqueirinha azeda. Antes de você assistir esse vídeo, já se inscreva, clica no gostei e me siga lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, juliane__lm. Hoje eu resolvi trazer pra vocês um pouco do nosso dia, que eu sei que vocês gostam. É a primeira consulta da Bela no pediatra. Então, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. A gente se preparando aqui pra ir embora. Daqui a pouquinho, minha gente. Ela vai tomar banho. E é isso. Eu vou tentar gravar um pouquinho da consulta pra vocês. Quanto que ela tá pesando, quanto que ela tá medindo. Eu acho que ela já engordou, essas bochechinhas. Eu acho que ela já engordou. Deve ser com uns 4 quilos. Nasceu com 3,360. Enfim, falo demais, né? E essa aqui foi o único jeito que eu consegui de gravar pra vocês. Pra não tirar ela daqui, que ela acabou de tomar o tetêzinho dela. Pra não ficar balançando muito ela no colo. Então, sentada aqui foi um jeito confortável pra ela. É isso. Simbora. Para mais um dia. Bom, banheira ok. Já cheia. Vem ali os negocinho que ela usa. E aqui está a bebê. Cheia, mamãe. Gente, depois do banho. É um chororó, viu? Todo banho, gente. Todo banho. Todo pós-banho eu preciso já dar a mamãe pra ela. Senão ela fica chorando muito. Eita. Eita. Será que fez demais? Já está brava já. Ele está soltando um pãozinho aí, hein? É. Aí, ó. Ó a reação da mãe. Eita, parabéns. Tem que fazer mesmo, né, princesa? Fala assim, antes pra fora do que pra dentro. Vamos acender a luz porque ela não gosta de claridade. E ela já está com soninha ali, ó. Então, deixa eu. Foi só soltar o peidinho molhado e eu sonolei. Eu estou usando, gente, pra limpar cocô. Às vezes lenço. E esse lenço aqui é muito bom. Muito macio. E eu também estou usando algodão com água quente, gase. Estou usando de tudo. Esse lenço aqui, ele é muito gostosinho. Agora, chega de filmar. Essa parte. Eita, água pura. O Felipe tem um sério problema. Vou gravar daqui. Só eu, né? Só você. Ela está gravando. Nossa, fez bastante, hein? Parabéns. Melhor fazer do que não fazer. Né, princesa? Melhor fazer do que não fazer. Eita, xixi, xixi. Ah, Bela. Ela nunca fez. É só porque está gravando, tá? Ela fez um monte. Olha, está caindo no chão. Ai. Ai, princesa. Você está tirando com a mãe, né? Né? Fez xixi em tudo. Está fedozinha essa fralda, hein? Ai. 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 Está muito molhado de xixi. Ainda bem que vai dar banho já. Ainda bem. Não é mais fácil tirar por baixo? Esse bolo já está apertado para tirar por baixo. R.N. Olha, vamos tomar um banhinho gostoso, princesa. Filma só daqui para cima, tá? Uhum. Oi, banhinho, minha princesa. Vamos já lavar esse cabelo, né? Porque está suadinho. Esqueceu de acender a luz. É, que banho mais delícia. Né? E aí? Ela gosta de tomar banho de costa. Agora, Kira e Nen que não gosta, né? Felipe, pega um pouquinho de maisena lá para colocar aqui na água. Ah. Se não a gaveta dela na primeira, agora eu não sei o que vai dar banho de costa. Vamos achar maisena. Vamos achar maisena. Calma, minha princesa. Só jogar um pouquinho aqui dentro. Só um pouquinho. É tipo como se fosse duas colheres de maisena. Aí, tá bom. Gente, banho com um pouquinho de maisena é muito bom. Por quê? Aqui, ultimamente, tá fazendo muito calor e a Bela tá suando bastante. Então, dá uma refrescada, sabe? Pra evitar mais assadura. Né? Né? Vamos serosa pro pediatra. Celozinha. 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 Gostosa. Né, princesa? Ela soa bastante. Celozinha. 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 Que bom que você tá boazinha, né? Levanta mais um pouquinho. Esse negocinho aqui, gente, é muito bom pra dar banho. É, a criança não fica escorregando muito. É que ela se mexe muito, né? Ela se mexe demais. Lavou o sulé. Lavou o sulé. Que delícia. Que delícia. Agora, vamos virar um pouquinho, pra você relaxar mais. Porque aqui o banho é rápido. Agora, de manhã. De noite é mais demorado. Se ela precisar tomar banho de noite, né? Tomar banho de... Com camomila. É muito bom. Que delícia. A água tá bem gostosa. Ela tá bem boa, né? É, mira. Vai um pouquinho pra trás aí. Que delícia. Que delícia. Quem é? Qual neném que não gosta dessa posição? Só que ela fica esticando muito as pernas. Agora não dá pra provar o rostinho. Aí, ó. Virando aí. Bumbumzinho. Bumbumzinho roxo. Bem que tinha o bumbumzinho roxo. Eita, 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 eita. Se deixar, vai mergulhar, viu? É. Pronto, princesa. Acabou o banho da princesa. Mas gosta de um banho. Mas gosta de um banho. Olha a cara. Mas gosta. Que delícia, né? Que delícia. Eita, eita. Agora o papai vai pegar ela. Então, vou parar aqui, hein? Acendi a luz. Nem ficou tão forte. Pomadinha. Né, minha princesa? Calma. Calma. Meu amorzinho. Meu amorzinho. Meu amorzinho. Eu tô usando essa fralda aqui, gente. É a fralda da Kramer. Ele é tamanho P, mas é um P que parece RN, que eu tava usando a RN da Pompom. A Bela não é grandona, é pititica. 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 Né, princesa? É só pititica. Vamos secar o sovaquinho. O outro sovaquinho. E o pescocinho. Cerca o pescocinho da princesa. Ela não tá chorando, não, gente. Mas esse momento, essa altura, ela já estaria chorando. Berrando. Sim, ela chora muito, viu, pra estar... Vamos com um bode de calor, que tá um calor que não dá. Pra deixar ela de manga comprida. Tinha que dar a mãozinha aqui pra mim. Ela tá concentrada. Tá se comportando pro pessoal. É, na frente das câmeras, ó. Uma modelo. Depois, tetezinho. E depois... E depois... Ó, o premezinho. Pra ficar bem hidratadinha. Que agora tá trocando de pele. Agora ela tá toda escamosa. Aproveita e faz uma massagenzinha. Nesse pezinho gostoso. Pra relaxar o neném. Seca os dedinhos. Acho que ela gosta de tomar banho de manhã. De noite ela não gosta, não. Também tô achando. Tá achando? Eu tô achando também. É a segunda vez que a gente dá um banho de manhã aí, ela fica tranquila. Agora a noite... Meu Deus do céu. Dá a noite pra ela dormir melhor, né? Mas... Tanto que grito, tanto que chora, cansa mesmo, né? Aí vai dormir melhor mesmo. Né, princesa? E tome gorfada. Cadê o paninho dela? Não sei onde tá o paninho dela. Cadê o paninho dela? Vamos correr atrás do paninho dela. Meu Deus do céu. Cadê o paninho dela? Acabou de colocar a roupa. Não foi na roupa não, né? Não foi não. Não, eu tô falando. Acabou de colocar... Você não deixou concluir, né gata? Acabou de colocar a roupa, não pode sujar. Eita. Você não abriu aqui, ó. Ponto, ponto. É ruim, né? É azedo, goifo. Eu não sei se goifo é azedo. Você já tomou goifo pra saber? Não. Eu também não. Nem quero. Agora no bracinho, ó. Tá incomodando eu. Se a gente for pensar que na hora de vomitar é horrível, né? O gorfo deve ser a mesma coisa. Tá incomodando eu. Bela. Bela, Bela. Faltou o cotonete que acabou. Comprar o cotonete, né princesa. Hum. Ela tá meio calva, né? É, ela já perdeu o cabelinho, ó. Que rápido pra perder cabelo, né? Uhum. Ó, perdeu as entradinhas. É. Eu perdi cabelo. Bela. Vem cá. Dá a mãozinha aqui. É. Põe essa... Eu não sei muito... Eu não tenho muita prática, não, de colocar ela assim, ó. É porque você tinha um menino, né? É. Mas não vai aprendendo, né? Né? Calma, calma. Já foi, já foi. Agora. Agora você vai, sabe por onde? Pro colinho. Eita, como tá a princesa. Ai, que moça linda. Eita. Pronto, já puxou. Já tirou. Pronto. Já resolveu já o problema. Pronto. Já que você não sabe colocar, então não coloca. Vamos, vamos, vamos. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Eu vou sentar ali. Não, putrô. Isso aqui é conjunto. Dessa calça. Que vai na bolsa. Vai tomar mamazinho. Agora mamazinho. Olha a mamazinha aí, ó. Têzinho. Olha o tamanho disso aí. Aí ela vai... Um tonel de 5 litros, é pequena ainda. Aí ela vai dormir um pouquinho. E o Felipe vai se arrumar. Eu já tô pronta, eu vou assim mesmo. Se vocês acharam que eu não estava pronta, eu já estou pronta. E é isso, gente. Nossa, eu tô com fome. Fome. Comi antes de ir, né? Olha o zoinho dela. Grava aqui, ó. Ai, que linda. Você é muito linda. Quando eu chego pra gravar, ela fecha o zoinho. E ela quer mostrar. Tá vendo? Não dá pra ver, não. Ela fechou o zoinho. Aí, ó. É. Então é isso, mãe. Agora sim estamos indo. Com ela aqui. Acomodada. Linda, né, minha gente? Bolsa dela pronta também. Aqui tem documentos dela. Tem fralda, lenço, duas trocas de roupa. Uma de calor e uma de frio. E um casaquinho. Nunca se sabe, a gente tem que sair prevenidos, né? Vamos ver. Princesa. Princesa linda. Papai tá aqui. Dá oi. Oi. Já, já a gente chega lá. Coloquei um paninho aqui. Por causa do sol. E ela não gosta, meio de claridade. Dá pra ver no rostinho dela, ó. Só que ela fica com a sobrancelha toda... Ela fica com a sobrancelha toda franzida. Já passamos na consulta. Foi super rápido. A mãe teve uma dica pra melhorar na pega da mamãe da samba. E já, já a gente vai pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Oi, princesa. Mamãe. Papai. E já, já eu falo pra vocês sobre a consulta. O Felipe apanhando pra colocar a... A cadeirinha. Não, não. Ok, já. Oi. E... Olha o sol, olha o sol. Bem apertado. É mais assim. Mais deitado. Foi. Pronto. Linda da minha vida. Bom, chegamos em casa. Tudo muito rápido. Mais rápido do que o ligeirinho. Arriba. E mais rápido do que o papaléguas. Bibi. Gente, estamos em casa. Graças a Deus. Porque tá muito, muito, muito calor. Nossa. A Bela tá suando aqui os cabelinhos aqui atrás. Tá suando. No TT. É, no TT. Trocamos a roupa lá na pediata porque ela fez xixi, fez cocô lá. Cagou, foi tudo. E aí a gente trocou. A consulta foi tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo. Bela cresceu 4 centímetros. Gente, em 10 dias. Em 10 dias. Porque assim... Ela nasceu com 49,5 e tá com 52... E alguma coisa, né? E meio. 52,5? É. 52,5? Nossa. É muito, gente. Cresceu bastante. E ela engordou também. Tá com 3 quilos e 400. Ela nasceu com 3,320. Ela perdeu, né? Porque todo neném, ele perde um pouco e ganha. E isso tudo bem. Nos primeiros 10 dias de vida, é normal a criança perder peso também. Nem perdeu tanto na maternidade, né? E... Ela ensinou umas técnicas pra gente. Inclusive, isso aqui foi técnica dela, ó. Da pediatra. Porque o meu peito, ele é muito pesado. Baita mamazão. Muito pesado, gente. Muito pesado. Tá afogando a criança. E ela não tava fazendo uma pega assim tão correta. Porque tava começando a machucar, né? O meu seio. Então, isso aqui, ó. Segurou. Subiu aqui. Gente, sucesso. Peguem essa dica pra vocês. Ela também receitou as vitaminas. Vai ser uma vitamina manipulada. Que é vitamina D. Junto com outras vitaminas. O aditil. Só que manipulado. Junto com várias outras vitaminas que ela disse que consegue incluir. A gente vai solicitar na farmácia de manipulação. Comentamos também sobre cólicas. Vocês sabiam que nem sempre o alimento vai interferir na cólica da criança? Na verdade, isso não tem nada a ver com a cólica da criança. Claro que se você comer demais. Se você observar que você comeu algum alimento ali. Deu. Beleza. Mas não tem nada a ver isso com chocolate refrigerante. E várias outras coisas. Porque, na verdade, é o sistema digestivo do bebê se amadurecendo. Em desenvolvimento, gente. Então, não tem nada a ver. Essa questão de mãe não poder se alimentar. E mãe fazer restrição de várias coisas. Até porque é importante comer bem. Pra ter nutriente pro neném. E pra também se recuperar bem no pós-parto, né gente? E nós vamos voltar daqui 15 dias. Março. É isso, gente. O que vocês acharam desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Se você quiser mais vídeos de rotina, comenta aqui. Clica no gostei. Também me siga no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.